Boa noite, Danila. Obrigado pelas suas informações aí direto de Brasília. E hoje eu que dou boa noite para você, não é, Márcia? Boa noite, Fábio. E vamos no assunto da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Antes de mais nada, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. O inevitável aconteceu. Ninguém tinha dúvidas de que Bolsonaro seria retirado da corrida presidencial de 2026. Mas ele não sai de cena, não. Ele fica acompanhando todo esse movimento político. Inclusive o próprio Bolsonaro já se antecipava em relação à sentença final. Mas que existia um ambiente de perseguição e ameaças pavimentando um caminho nada compatível com o DNA do brasileiro na eliminação de Bolsonaro, isso havia. Até porque tinha material, embora discutível pelo grau de punição, para se dirigir a essa decisão de togados condicionados. Mas é inegável, inegável também que foi aberto um espaço para o surgimento de novos nomes. Sem extremismos e rejeições avantajadas. A inelegibilidade servirá para oxigenar a política. Há um contingente de eleitores que refuta radicalismos. E esses eleitores, que são classificados de pêndulo, não estão nem com Lula e tampouco com Bolsonaro. Onde ambos se confundem, muitas vezes, em narrativas e vitimizações. Cada um deles no seu barril de pólvora. Se Lula hoje é presidente, se deve, em parte, a uma ajuda do próprio Bolsonaro, que afastou um eleitorado que, mesmo contrariado, acabou cedendo espaço para o líder petista, que agora está imprimindo com certa celeridade seu projeto de um Brasil tendo por modelo seus colegas vizinhos, confirmado por suas próprias declarações e atitudes. Lula não tem tempo a perder. O ambiente é propício para sedimentar suas convicções conhecidas e cada vez mais transparentes. Aproveitando o desarranjo do lado de lá e um silêncio das ruas emoldurado por receios, é natural que ele vá avançar. Nesse ato, Lula usa com maestria de sua experiência para aplicar e disseminar a cartilha do partido dele, que ele criou. Enquanto isso, a direita tentará conquistar esse eleitorado que define uma eleição, construindo opções mais ao centro. Isso que é o que eles estão tentando produzir, mas tendo Bolsonaro junto, tendo Bolsonaro participando, sem perder a visão do legado de Bolsonaro, que continua sendo uma importante força de embates. Já se fala até em ressuscitar a chapa café com leite, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, ou seja, São Paulo e Minas Gerais. Pesquisas revelam que há um eleitorado considerável que não quer mais polarizações, mas, nesse momento, continua se sentindo órfão. Começa a se formar aí um novo cenário, mas com as presenças indiscutíveis de Lula e Bolsonaro, embora o ex-presidente agora alijado das urnas. Tchau. Tchau.